Nós somos a família dos dedos onde está? Aqui estou aqui estou como é que vai? Irmanteiro Irmanteiro onde está? Aqui estou Aqui estou como é que vai? Bebetero Bebetero onde está? Aqui estou Aqui estou como é que vai? Nós somos a família dos dedos Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que Perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos E então não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarte Mamãe querida, veja só Sujamos nossas luvas O quê? O quê? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida, veja aqui Lavamos nossas luvas O quê? O quê? O quê? O quê? Cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e nariz Cabeça, ombro, joelho e nariz Cabeça, ombro, joelho e nariz Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Pacientemente, pacientemente E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, porque o cordeiro ama a Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Ama o cordeiro Ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Cinco nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Quatro nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Nada de nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Nada de nenenzinhos Pulando na cama Dois nenenzinhos Pulando na cama Dois nenenzinhos Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Um nenenzinhos Um nenenzinho Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Meme Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Sim senhor Sim senhor Três sacos de lã Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino E um para o menino Que vive mais além Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Sim senhor Sim senhor Três sacos de lã Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhem os galhos Sete, oito, ponhem os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte e o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhem os galhos Sete, oito, ponhem os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezessete, dezenove, vinte e o meu prato está vazio Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Eram dez na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequenino disse Boa noite Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa E todos os patinhos voltaram de lá Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O P-I-N-G-O P-I-N-G-O E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome E-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome E-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome O Bingo era o seu nome Geou 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 e Bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E Bingo era o seu nome O O O e Bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E Bingo era o seu nome E Bingo era o seu nome Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A Dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a Dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A Dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a Dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Bom dia, Sr. Bully Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bule esperto, sim, eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Sou um bule esperto, sim, eu sou Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era ó ó aqui, ó ali Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha porcos E aí, e aí, e aí, e aí Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí Era oi, oi, i aí, e aí, e aí Era ri, ri aqui Ri, ri ali Ri, ri, ri por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí E nesse sítio tinha vacas E aí, e aí, e aí, e aí Era mamã aqui Mamã ali Mamã, mamã Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí E nesse sítio tinha patos E aí, e aí, e aí Era coa, coa aqui Coa, coa ali Coa, coa, coa Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Obrigado E aí Obrigado.